Ele estava retornando para sua residência depois de ter tirado um plantão na primeira companhia da Polícia Militar do Estado do Maranhão, onde é lotado e ao chegar na Vicente Fialho, o militar foi surpreendido por cerca de três homens armados que estavam em um veículo de cor branca. Um dos disparos ficou alojado no colete balístico que ele usava no momento em que foi atacado. Os autores do crime foram identificados como Júnior Paceiro e Maldini. Eles seriam integrantes de uma facção criminosa que atua naquela região. Os dois suspeitos foram presos logo depois por policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar.